E agora um alerta especialmente para a região sul do Brasil. Um ciclone deve atingir os estados da região e partes da Argentina, Uruguai e Paraguai até domingo. Esse foi o tema de uma reunião extraordinária entre autoridades do Brasil e de países do Mercosul na tarde de hoje. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a você que nos assiste. Exatamente. Essa reunião extraordinária com representantes do governo federal e do Mercosul foi para alinhar ações de resposta quanto ao ciclone que deve atingir o sul do Brasil e partes da Argentina, Uruguai e Paraguai. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o ciclone extratropical está previsto para domingo e foram discutidas ações de preparação a serem executadas pelos países. O objetivo é nivelar as informações de monitoramento e alerta que já estavam sendo produzidas pelas agências de todos os países para auxiliar os governos a orientar a população com alertas ou proteção. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, disse que o governo federal está preparado para manter todo o suporte que tem dado aos estados, aos municípios e às pessoas afetadas, como tem feito nos estados que sofrem com desastres. O ministro também adiantou que a Defesa Civil Nacional está monitorando a situação no sul e no sudeste do país e que está emitindo alertas e cuidados para a população. A reunião com representantes do Mercosul foi convocada pelo governo brasileiro, que exerce a presidência temporária do bloco. Volto com você, Carol. Ok, Pablo. Obrigada pelas informações.